Você ouve agora Recuperação Apresentação José Carlos e Equipe Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação Nós estamos ao vivo em tempo real São 12 horas e um minuto Meu nome é José Carlos, estou em recuperação Boa tarde a todos Boa tarde a todos, sou Sérgio Castilho Também é um adicto em recuperação Sou psicólogo Boa tarde a todos, Alexandre Araújo Adicto em recuperação Saúde e alegria a todos Eu sou João Sacomani, estou em recuperação Vamos a oração, João Chegado aquele momento da sintonia fina Eu seguro minhas mãos Nas suas E uno meu coração aos seus Para que juntos possamos fazer O que sozinho não foi possível Concedem-me, Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para distinguir as diferenças Só por hoje É isso aí, gente Bem, amigos ouvintes É com alegria que nós iniciamos mais esse programa Nessa interação aqui que a gente tem todos os sábados Falando aqui de uma forma aberta Sobre informações sobre dependência química Sobre tratamento de dependência química Prevenção, repressão É o tema É o nosso assunto já de 20 anos Mas que gradativamente a gente vai tocando em outros pontos do conhecimento Até chegar incógnitas Chegar no ser humano Chegar nos objetivos da vida Na verdade O uso de substâncias psicoativas De compulsão Eles estão dentro do mesmo espectro E quando a pessoa entra Nós temos a tendência de criar hábitos Até para economizar energia O cérebro está pronto para isso Através da sua neuroprastia cerebral É um fenômeno hoje conhecido Validado cientificamente Nós criamos hábitos Depois nós somos obrigados a nos submeter aos hábitos que nós criamos O uso de substâncias São nossos pensamentos automáticos Automatismo A gente economiza muito o cérebro nisso Então a gente faz as situações Os fatos Sem mesmo até se atentar que está realizando Porque já está no automatismo Agora Como o cérebro não tem moral nenhuma Ele é amoral Ele aprende coisas que às vezes não devemos aprender Ele cristaliza esses hábitos E depois a gente passa a ter comportamentos Que muitas vezes a gente não quer Que vai contra o nosso patrimônio espiritual Aquilo que Os nossos interesses Nos grupos a gente chama isso de cabeça de bagre E é interessante José Porque nós aprendemos muitas coisas Por osmose também Principalmente o usuário de droga Quando ele tem esse rebaixamento cognitivo Que é o rebaixamento Da situação de crítica De controle De execução Essa parte superior do cérebro Ele começa a aprender Aprender Que é um aprendizado Exitado por você E há coisas que são Não são adaptativas Que saem do controle da sociedade E isso se torna um hábito Então este hábito Ele cai no automatismo Esse usuário termina fazendo Uma série de situações Que nem ele percebe Que são deletério Para ele E o pior Ou melhor Que a gente tem uma consciência Que diz assim Esse comportamento não presta Esse comportamento não é bom E a gente repete Quer dizer Quem tiver sem pecado Pode Você que está nos escutando Atira a primeira pedra E todo mundo tem as suas dificuldades Os seus pontos de limite Coisas que você vinha fazendo E não quer mais fazer Comer, jogar Pensamentos Eu não posso mais fazer isso Parece que há em nós Um anjo e um demônio Um sistema de prazer E um sistema de realidade Um lado positivo e um negativo O anjo A sombra e a luz E esse embate é que nós crescemos E a ciência hoje Ela chama isso de ambivalência Que é um conflito Uma tensão No dependente químico Está muito forte Hoje nós vamos falar do que, Sérgio? Nós vamos falar da dificuldade Ou da destreza Que deve haver nessa Nessa fusão de amor Chamado encontro do terapeuta E do dependente químico Onde há dissonância e consonância Ao mesmo tempo Então o que fazer O que a ciência hoje Quando eu falo ciência São as técnicas As técnicas, os métodos Para você poder Entrar na vida do dependente E fazer com que Ele se motive a parar Porque a gente sabe Que devido a Preconceito Estigma Dificuldade Mecanismos de defesa Que armadilha Que armadilha Então só do cara Pensar em parar Já desencadeia Por ela estar ligada No sistema de prazer E aí esse indivíduo Ele se olha Porque eu me lembro Que comigo foi assim Eu parava e olhava Para ele e falava Pô, mas eu sou Eu tenho alguma coisa De bom na vida Eu não sou só isso Que me falam Eu não sou só esse cara Descontrolado Que anda que nem Bola de boliche Para lá e para cá Na rua bêbada E é difícil você Por isso para fora Né, Sambi Ao mesmo tempo Você pensa que você é bom Então as atitudes São ruins Nós vamos falar De motivação E nós temos que ver Quais são os gatilhos De motivação Que são negativas E quais são os gatilhos De motivação positivas Essas motivações Que você está falando Elas são motivações Negativas para o uso Porque o uso Tem também A motivação Então qual é A motivação do uso Exatamente É o que você falou É no dia seguinte É a anedonia É a falta de energia É a habilidade emocional É a retabilidade E aí Esse motiva Você voltar ao uso Eu costumo falar Para o pessoal Assim Gente As pessoas Normalmente se falam Não põe a mão No fogo que queima O dependente químico Passa a vida toda Tentando pôr Para ver se uma hora Não vai queimar Tem um outro aspecto Também importante Ligado Por exemplo A conceitos de culpa Que a gente Eu digo Convivendo Muitos anos Na área Farmacêutica Das pessoas Que tem o hábito Da auto Evidente Da masturbação Uma coisa Que é tabu Não é Não é colocada Isso faz parte É inerente Todo mundo tem sexo De uma forma ou de outra Quando se trata De compulsão São parafilias sexuais E aí são Outros tipos de compulsão O que nós queremos Falar hoje aqui É o seguinte Nós vamos atender Um dependente químico Nós vamos atender Alguém que está Com uma compulsão É isso Então o que fazer Por que Primeiro Ele precisa querer muito Na verdade O sofrimento E o conflito Já amaciou o bife Você concorda? Não, concordo Então esse sofrimento E esse conflito Que é a ambivalência De manhã ele quer Que está de ressaca Ele quer parar A noite ele não quer mais Então essa ambivalência Esse conflito E essa tensão Um querendo usar Que é o corpo Que é o desequilíbrio neuroquímico E um querendo parar Que é a alma Não é assim? Exatamente Então nós temos que partir Desse princípio Quais são as técnicas Hoje Que nós nos apropriamos Ou inventamos Devido a dificuldade Também Porque se Miller Roinig Eles conseguiu Eles criaram Uma técnica nova Para isso É porque Nós tínhamos Muita dificuldade Né? Então a pergunta Primeiro Como é que ele chega Para ser atendido Em um serviço estruturado Ou em frente Quando ele vai Em frente De um terapeuta O que deve ser feito Como eu devo enxergar O dependente químico Essa fera Era para ser domada ali Olha José Eu acho que tem um axioma Uma verdade absoluta O indivíduo sempre chega Num estado de dor Porque nunca ninguém procura Auxílio para tratamento De dependência química Se não estiver sofrendo Não tem como Sempre ele está Em uma situação de dor E normalmente Ele chega com vergonha Culpa e remorso Vergonha por questões morais Ele se compara com outros Culpa Olha o que eu estou fazendo Com a minha vida Remorso de ações Que ele teve Então assim O indivíduo chega Envergonhado Muitas vezes ele não consegue Nem fixar o olhar Com o terapeuta Ele olha para o alto Olha para os lados Às vezes chega irônico Culpando o pai e a mãe Olha eu não queria estar aqui Me trouxeram O Alexandre pintou o negócio Não É desse jeito É isso Às vezes é difícil A gente colocar em palavra Aquilo que você sabe Porque quando você se posta Em frente de alguém Para você ter o primeiro contato Primeiro você tem que ter Para humilhar a vida dele Pelo menos um ano antes Você fazer uma revisão Daquilo que ele vem sentindo Que é o estigma O fracasso A humilhação Porque para todo mundo Ir para tratamento É uma coisa maravilhosa Você vai tratar de câncer Você vai tratar de reumatismo Você vai tratar de gripe Você vai tratar da dengue É maravilhoso Você chega na frente do médico Do profissional Você se posta de uma forma Se oferecendo Diferente do dependente químico Alguém tem compulsão Que leva a vergonha E é justamente nesse aspecto Talvez que entra Essa entrevista Que é uma entrevista Relativamente nova Que é a fase motivacional Que elas são Aplicadas Para esse indivíduo Que é resistente Porque por mais que ele tenha Toda essa negatividade Do dia seguinte Ele é um cara que não se abre Ele é um cara que se esconde Então nisso entra A entrevista motivacional Que é uma das técnicas Desenvolvida por De Clemente e Prochartes E eles trabalham A intenção dessa técnica Que é uma abordagem breve É uma abordagem Imperativa Inclusive para quem trabalha Num ambulatório Porque não tem outra técnica Para se trabalhar Num ambulatório Trabalhar num ambulatório Para a promoção Da abstinência E recuperação do indivíduo A técnica utilizada Ele vai ter que ter conhecimento Da entrevista motivacional Porque ela trabalha justamente Na discrepância Utilizando da própria fala Do indivíduo E ela Ela não é uma prática incisiva Ela não é diretiva E ela tem por finalidade De trabalhar todas as questões E pensamentos dele E pensamentos dele automáticos De comportamentos negativos Então é uma prática É um método Que tem as suas técnicas Muito fáceis Que aí nós vamos falar No decorrer desse programa E nós vamos falar Nós ousamos Falar sobre isso Mas não é fácil Não é fácil Fácil porque Muito técnico também Justamente Não é só técnico Mas a pessoa precisa ter Nuances Do assunto Então a primeira coisa Que nós temos que ver É Pode falar Eu queria dar o telefone Para o ouvinte Participar Porque a gente fala O ouvinte participar O ouvinte da Rádio Boa Nova Telespectador da TV Mundo Maior Você que está nos acompanhando Ao vivo Pelo Facebook Você pode mandar A sua pergunta Sobre motivação Pelo Facebook Ali nas perguntas Pela Você pode mandar Pelo 0800 979 5011 0800 979 5011 Ligação gratuita Para todo o Brasil E pelo zap zap O whatsapp Você pode mandar Também pelo telefone 98575 9580 DDD11 98575 9580 O DDD11 E José Carlos Eu queria lembrar a você Que você não sabia disso Nem o José Carlos Nem o João Qual foi a primeira Entrevista motivacional Que pelo menos eu Tenho conhecimento Foi quando o Bill Dos Alcoólicos Anônimos Encontrou O doutor Bob Do AA E falou O doutor Bob Olhou para ele E falou assim Olha você fala logo Que você veio fazer aqui Porque Eu não sei como é Que você vai me ajudar Eu já tentei tudo Sou médico E o Bill olhou para ele Amorosamente Falou para ele Olha Eu não vim aqui Para te ajudar Eu vim aqui Para você me ajudar Me fala de você Que você me ajuda Aí houve um laço De compaixão De fraternidade E aí a história E para mim É inevitável Só de fazer um adendo Porque quanto mais Eu estudo Quanto mais técnicas E abordagens profissionais E teorias Da psicologia Que eu vejo Mas eu sou apaixonado Pelos 12 passos E pela história De Bill e de Bob Quando surgiu isso No AA Porque ele fez Nada mais Do que uma das técnicas Utilizadas pela entrevista Motivacional Que é empatia Isso Não é O não julgamento Depois foi codificado Eu vou falar Depois codificado Trabalhando com apoio E palavras dissociativas E mais ainda Não confrontativas Ele fez exatamente A técnica Que foi desenvolvida Depois em 70 Para os dependentes químicos Então a minha paixão Eu preciso deixar isso aqui A minha paixão Pelos 12 passos Porque eles tinham ações Que só vieram ser descobertas No século No final do século XX É uma delas Doença crônica Que é a doença crônica Os caras falaram isso Em 35 Isso daí suscitou dúvida Na ciência E um milhão de anos Agora comprovaram Cientificamente Isso me apaixona Viu Mas Tem coisas que É difícil a gente falar aqui Mas Por exemplo Está no imaginário Da população No geral Aquele que não é afeito E ninguém é obrigado A conhecer Estudos Sobre dependência química Que Há drogas pesadas Há uso grave Nossa Ele está no fundo do poço Para nós Quando nós vamos atender Um dependente químico Casos difíceis E casos mais fáceis Não tem nada a ver Com aquilo que se enxerga Para o lado de fora Por exemplo Vou falar de uma forma Bem popular O cara está usando crack Roubando bujão de gás Em casa Que é uma coisa Razoavelmente comum Aí você fala Nossa Ele está Não está sem trabalhar Dorme fora de casa Aí A família fala Nossa Esse não tem mais jeito É um caso grave Tá bom Outro caso Menino de 16 anos Está fumando maconha Uma vez por semana A família descobre Aí leva lá para o terapeuta Para conversar Aí você vai atender Os dois casos Primeiro você atende O do crack Que está usando droga E depois você atende O da maconha Para o conceito geral Para o imaginário Está que o crack É um problema gravíssimo E de difícil solução E o da maconha É fácil solução Porque ele está fumando De vez em quando só Aí o terapeuta Ele tem que investigar Uma outra coisa Ele tem que investigar A motivação para parar Então por isso Que muitas vezes A gente fala aqui Quando é grave Muitas vezes não é grave Quando não é grave É grave Você vai perguntar Para o que está usando o crack Você quer parar Ele fala Nossa me ajuda Eu estou louco para parar E não consigo Esse é um caso fácil De você tratar O da maconha Ele está fumando maconha Você fala assim Você quer parar Deus me lê Eu não vou parar não Vou continuar usando Minha mãe que está me enchendo o saco Desculpe o termo Está me enchendo o saco E quer que eu pare Mas eu não quero parar E vou continuar usando Então eu pergunto Qual é o caso grave? Pois é Você vê Que incrível que pareça Eu recebi essa semana Um adolescente de 17 anos Que começou a fazer uso Com 11 anos de idade De maconha E a mãe veio descobrir O ano passado Ele com 16 anos Porque ele falou Mas ela desconfiava Aquela Aquela velha clichê Ela desconfia Há muito tempo Ela sabe Há muito tempo E ela traz a palavra E ela traz a palavra de desconfia E aí após a entrevista Com os dois De formas individuais O feedback Eu fiz um aconselhamento Para os dois E eu falei Ela falou E agora O que a gente faz? Eu falei Vocês voltam Conversem em casa E tentem estabelecer Quais são as regras De disciplina Que são determinadas Para um adolescente Com essa idade Principalmente Para o uso de drogas Quando vocês Determinarem Isso De uma ação De uma ação conjunta De você perceber Que o uso de drogas Principalmente Na adolescência É demais Devastador Para o sistema nervoso central E tiver estabelecido Você volta Porque aí Pode ser Que ele tenha Uma motivação Como a proibição Da mãe Porque senão Não tem jeito Que a mãe Meio que liberou Falando a maconha Tudo bem Então Os casos A gente pensa Que aparentemente Não são graves É grave A maconha Nessa idade É a única Uma das drogas Que desenvolve A psicose De forma reativa As esquizofrenias E a gravidade Está no pará Que ele vai continuar usando E vai continuar E vai desenvolver Tolerância E possivelmente Talvez possa até Migrar para outra substância Eu fico surpreso Viu, Zé Carlos E maravilhado Com o trabalho Que o Sérgio Faz Porque o Sérgio Quando encontra Resistência Vai, abraça e beija O Zé Carlos Abraça Dá afago Me dá uma Uma paulada É E o Alexandre Ele não tem casos Que a gente participa Que ele não demonstra Boa vontade Ou interesse Ele nunca está cansado Ou seja Se você não usar O coração Se você não usar Da sinceridade absoluta Com você mesmo Você vai encontrar Dificuldade Para se auto-superar A gente aceita O elogio Até a página 3 Viu, Zé? Eu costumo dizer aqui Que a gente não se suporta Nas nossas perninhas E reconhecer As nossas próprias Imperfeições De fraquezas Já é um progresso Admirável Está terminando o bloco Já terminou Inclusive José Vou passar Para você fechar Mas eu queria deixar A frase do ouvinte Aqui O Renato Que está em recuperação Renato Ferreira Que ele fala assim O que me ajudou muito Foi acreditar no meu sonho De recuperação E tornar ele uma realidade Gente É bem bacana Fica aí com a gente Compartilha Se der Para vocês compartilharem Porque no próximo bloco Nós estaremos falando Do que? Das fases de motivação Que dá para ser medida No dependente químico Até em casa Mas nós vamos mostrar aqui De uma forma sistemática Isso E depois a técnica Que é aplicada Na entrevista motivacional Tá bom? Nós estamos terminando Vamos ao intervalo Depois de três anos De mundo maior em debate Levando a você O esclarecimento E a discussão saudável Dos ideais espíritas Estava no momento De renovar Com um novo cenário Uma reformulação No formato do programa E nos temas Desta nova fase Tudo isso Para levar O melhor conteúdo Para o pilar Mais importante Deste debate Você E na retomada De um mundo maior Em debate O tema será Espiritismo A brasileira E quem irá Enriquecer Essa discussão Será o professor Universitário Estudioso Da doutrina espírita Marco Milani E o escritor E médium André Luiz Ruiz Mas afinal A doutrina espírita Seguida no Brasil É a mesma Codificada por Kardec? Será que os ensinamentos Do mestre Leonês Foram adaptados Aos nossos costumes Ou nós é que tentamos Nos adaptar a eles? Estas e outras questões Neste sábado Dia 7 de abril A partir das 18 horas e 30 minutos Nós esperamos você Participe através das nossas redes sociais E-mail Telefone E WhatsApp Mundo maior em debate Espiritismo A brasileira TV Mundo maior Levando a vida Até você Já está disponível na Mundo Maior Um DVD que vai ajudar você A encarar a vida com mais leveza e responsabilidade O DVD Espiritismo e Bem-Estar Vencendo os desafios Reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapeira Júnior E William Sanches Cascapeira é médico orto-molecular E aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino E suas fases sob a ótica do espiritismo Já o comunicador William Sanches Especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade Trata do tema Jesus e a arte de vencer desafios Acesse www.mundomaior.com.br Ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 E adquira o seu DVD agora mesmo É a Mundo Maior Ajudando você a se superar sempre Oi, aqui quem está falando é o William Sanches E eu tenho um convite muito especial para fazer para você Dia 21 de abril está chegando O 16º Encontro Amigos da Boa Nova E eu estou me programando para estar lá com você Claro, mas você precisa estar lá, né? Então liga rapidinho para você poder adquirir o teu ingresso Você garantir o seu lugar Grandes atrações Claro, musicais, palestra E aquele reencontro bonito com Cristo Você vai sair de lá completamente transformada Vai deixar lá traumas, medos, angústias E vai levar para casa muita alegria Transformação e paz Se reconectar com Cristo é sempre urgente e importante para nós E eu quero você lá com a gente, coração para coração Estou te esperando Bem, nós estamos de volta É o segundo bloco do programa Recuperação E hoje nós estamos aqui Devido ao índice de abandono muito grande A falta de ir a tratamento A dificuldade que a pessoa tem de ir a tratamento Que a gente chama de adesão E depois de ficar, que é aderência, né? Criou-se aí técnicas para tentar minimizar isso Que é chamado de prevenção do abandono Para facilitar a pessoa ficar no tratamento E essa não querer ir a tratamento Tem nome, né Sérgio? Tem Tem nome E é conhecido E tem causas também As causas levam a consequências Quais são as causas? Toda estruturação de uma personalidade Defendida para não sofrer E outro Um fenômeno de Eu quero parar Eu não quero parar Eu quero parar Eu não quero parar Então Criou-se técnicas A primeira coisa que a gente faz Numa entrevista, né? Você faz lá a síntese social Faz algumas perguntas Olha a intensidade e a gravidade Depois você tenta investigar A motivação do paciente Ou do sujeito Então eu faço uma pergunta Que nota você dá para a sua vontade De um a dez? No geral Quando o cara dá dez Eu falo dez Não, não é bem assim Ele diminui Não, e é interessante Mas como é que funciona Essa oscilação dessa motivação? Porque quando o cara dá nota, né? Ele dá nota para pensando na crise Pensando na parte, vamos dizer assim Da ressaca de manhã Não à noite quando ele está usando Porque ele não quer direito nenhum Então como, que fases são essas? Como é que você poderia Falar desse conteúdo? Esse momento em que você pergunta para ele Você nada mais Você está medindo a resistência dele Qual é a resistência que ele tem para o tratamento? Lembrando-se que o primeiro sintoma da doença É a negação E quando você começa a fazer essa investigação Lá na Meimei Quando você começa a fazer essa investigação Lá no consultório no carrão Quando você começa a fazer esses tipos de perguntas Nada mais Você está medindo o tipo de motivação dele E qual é a resistência Que se entra na primeira fase de motivação Que é a fase pré-contemplação O indivíduo pré-contemplativo Ele não entende que ele está tendo prejuízo atual Ou possa ter no futuro Ele não entende que há necessidade de ajuda E ele se sente autônomo Naquilo que ele faz Então é a primeira fase que a pessoa passa Quando ele está usando Tem uma coisa que eu faço Sozinho você vai criando Eu pergunto assim Quando você está indo para a biqueira Você está indo Primeiro você bebe Ou primeiro você vai para a biqueira Se o cara vai primeiro para a biqueira pegar um pino Será que o pessoal está entendendo o que eu estou falando? Biqueira, pino Está indo para a biqueira Se ele vai primeiro para a biqueira Eu vejo assim Se ele toma uma breja antes Toma uma cervejinha Depois ele vai para a biqueira Ele tem A motivação dele para parar está melhor Porque está na cabeça dele Que álcool não é droga Então o cara fala assim Não, eu não vou mais usar cocaína Só vou tomar uma breja Aí ele toma a cervejinha Corre para a biqueira Então a motivação dele está maior Aí eu pergunto Quando você está indo O que você está pensando? Muitas vezes ele fala Não, eu estou indo Mas já estou com remoto Já estou com culpa Aí eu pergunto Quando você chega lá Você pega Três, quatro pino Ou pega só um? Você entendeu? Porque as vezes o cara pega só um Fala Eu só vou usar esse Aí daqui a pouco ele volta Vai, volta Não é assim? Até Muitos dos olhos Deu para entender? Ele vai com culpa Para ir buscar Ele vai motivado Pelo alívio dos sintomas E muitas das vezes De causas psicológicas Que ele está sentindo Que é a motivação Para ele Para o uso Mas ele tem a consciência Que ele está indo Fazer o errado E aí o que ele chega? Então ele já está na contemplação Ele usa Não querendo mais E aí a ideia dele É de usar apenas um Agora se o cara Sergão Está falando assim Que nada Eu vou lá e uso Eu não estou nem aí Você vê que ele está Na pré-contemplação Ele não está querendo Parar mesmo É completamente resistente Justamente É nesse momento Que eu penso Que aí a entrevista Motivacional Ela é fenomenal Porque você legitima Esse comportamento dele Você legitima Eu falo Poxa Sérgio É extremamente doloroso Isso você mesmo Sabendo que vai se prejudicar Continua usando Mas olha Sérgio É nesse momento Que essa força Que você tem dentro de você Tem que vir à tona Para isso você pode Olha você pode ligar Para alguém Nós precisamos pensar Em algumas coisas Mas tem que partir de você Meu amigo Então é um discurso Acolhedor Um motivacional É diferente Do que olha Sérgio Você vai pôr a mão no fogo Vai se queimar Até quando você vai levar Essa vida Sérgio Eu sei que é difícil Da gente explicar essas coisas Mas vamos falar Dessa motivação Ele não quer parar De repente ele quer parar Ele entra assim Ele contempla uma vida nova Para ele Como é que funciona isso Até a manutenção Da abstinência Porque é um processo interior É um processo de alma É um processo de tentativa De se melhorar De sair daquele Daquele comportamento horroroso Que ele está Que ele não está gostando Então como é que funciona Entre Não estou pensando em parar De repente eu penso em parar A natureza está me dando aviso Que eu quero parar Quando ele pensa em parar Ele fica só naquele estágio Ou não? É difícil falar disso O José sabe tão bem Dessa situação Ele faz perguntas pagas Esse indivíduo Ele oscila Ele cicla Então no mesmo momento Que ele está sentindo essas dores Que ele pede ajuda Porque ele começa a perceber Que sozinho ele não vai conseguir Ele começa a vislumbrar Alguns prejuídos Em função da droga Mas ele não consegue Se ver sem ela Então ele está Ele está em um momento De muita ambivalência Ele está em um momento A motivação dele Nesse momento Elas são também dúbias Porque ele tem motivação Para parar Porque ele começou Já a enxergar prejuízo Olha Já melhorou a crítica dele Já melhorou Ele começou Já a enxergar prejuízo Aquilo que ele vendeu O que ele deixou de fazer Sistema laboral Acadêmico Social Porém Ele não consegue Se ver o uso da droga Ele diz Como é que eu vou sair Não vou beber Na sexta-feira O meio O meio que ele vive É um grande reforço Alguém com um pensamento simplista Que pode ser até eu Posso pensar assim Mas por que ele não para Então logo Na verdade é assim Essa mente Um pouco mais evoluída Que quis parar Em detrimento da fera Que mora dentro dele Que quer usar Ela é um luzco-fusco Ela aparece Mas se apaga rapidinho Quando que ela se apaga Aquilo que o O simples pensamento De enfrentar Uma vida nova De sacrifício Já dá vontade Já dá vontade A mãe que olha Para ele feio O cara que chama ele Para usar Então Esse momento Que há um brilho Na mente Um brilho Nós podemos chamar De espiritualidade Poderá ser ou não Alimentado No suporte Esse momento De grande De bem-valência É difícil falar Você já completa Esse é o momento Exato Para que possa passar A ele para Preparação Por que? Porque ele está Ambivalente O que é preparação? A preparação é um momento Em que ele se vê Que ele não tem mais Condições realmente De ficar sozinho E aí ele pede ajuda E aí ele pede ajuda É o momento Em que ele reconhece Todas as mazelas Todos os prejuízos Causados pelo uso Das substâncias Psicoativas E ele pede Efetivamente ajuda Porém Será esse pedido de ajuda Porém Esse pedido de ajuda Ainda pode voltar Para a contemplação Pode voltar Que é um momento De crise Que deve ser utilizado Pela família Eu queria chamar atenção Para a gente explicar Para o ouvinte Porque acho que o ouvinte Às vezes é uma sintonia Muito fina Porque quando a gente fala Assim Ele tem dificuldade De parar Parece que a gente Dá uma autoridade Para o objeto Droga E não é isso Porque parar É a parte mais fácil Como é que vai para não usar Não usa Agora o difícil Ele permanecer Quando a gente fala O parar Você tem que associar A questão do pensamento Das crenças O que está acontecendo No cérebro dele Decorrente ao uso Então por exemplo Sérgio Você precisa parar De usar Agora Parar Um dia Dois É difícil É eu mudar de ver Mudar meu pensamento E não é só isso É tênue As pessoas entenderem Existem livros Bem fechados Cheio de artigos Só para promover A abstinência Você sabe por que Eu falo isso José Porque existe Uma crença popular Sérgio Que recuperação São tentativas De parar E não é A pessoa entrar Em recuperação Tem que separar O que é o objeto Cocaína Crack Maconha Comportamento E o que é Essa motivação Para mudar de vida A gente tem que criar Uma expressão Mudar é fácil Mudar é fácil Essa expressão É de suma relevância O que você disse Porque as vezes A pessoa está dentro De uma comunidade Terapêutica Dentro de uma clínica Alexandre Ele não consegue Ver novas perspectivas Ele não consegue Enxergar de forma A longo prazo E ele fica Ali só para contemplar O tempo Só para passar E fica lá No calendário Assim Riscando Porque ele não Vislumbra O que pode ocorrer Eu estou aqui para parar Já parei Já sei de tudo Já entendi tudo Já pode me levar embora Isso mesmo que eu estou falando Exatamente Quando ele sai Ele vai bater a nave dele Porque ele não tem motivação Para continuar parado Não foi explorado isso Dentro de um tratamento Quando esse indivíduo Ele entra na preparação Que ele pede ajuda Que é o momento de crise Que a família já deve estar Tudo preparado Para essa intervenção com ele As pessoas que o recebem Tem que ajudar Para que ele avance Mais uma fase dessa E continue as fases motivacionais Que elas podem ciclar E mudar a cada dia Até porque Hoje eu posso ir em recuperação Pelo meu filho E amanhã Já entrar em recuperação Por mim Não é? Essas fases mudam Isso é um machismo mesmo Que eu vou falar Toda pessoa que vai entrar Em recuperação Eu quando fui Fui com a ideia Que eu precisava parar de usar Não de mudar De pensamento De atitudes Nem nada O indivíduo chega Para essa fase de preparação Ainda acreditando Que o problema dele É o objeto álcool E outras drogas Você vai fazer um atendimento Num ambiente estruturado Ou não Primeira coisa Se você não consegue Naquele momento Criar empatia Criar vínculo terapêutico Então esquece Esquece E é fácil de você perceber O terapeuta Um pouco mais experiente Ele sabe Ele dá nota Para o vínculo terapêutico Que ele criou Com aquela criatura Porque se é fraco Você já quase que perdeu A batalha Então Você não é ser simpático Não dá para você inventar Uma técnica É mesmo É você Ter uma capacidade De entrar na outra alma E fazer uma fusão Uma fusão Consubstanciar as duas pessoas Para tirar essa dissociação Essa contradição Porque é uma batalha É uma batalha Você está entrevistando ele Mas ele está te entrevistando Olhando nos seus olhinhos Quem é esse cara? Se não houver um casamento Tem que ter um casamento Eu tenho que aceitar Uma coisa importante Se você Antes de criar vínculo E criar vínculo Às vezes pode levar um segundo Como pode levar Um ano Aí você cria a discrepância O que você quer da sua vida Meu irmão? Fala para mim O mais legal, José Porque a abordagem A técnica Dessa intervenção É justamente a empatia Não é confrontativo Não sendo confrontativo Você não coloca esse usuário Se sentindo em risco Que ele necessite De se defender do terapeuta Da pessoa que está avaliando É isso Porque o que nós temos Muito em consultório São pessoas chamadas Terapeutas Mas que não são psicólogos E aí eles usam Muitas das vezes Essa técnica confrontativa O indivíduo Ele se defende mais ainda No caso da entrevista Motivacional É completamente diferente Ela é apoiadora Apoiadora Além de ser apoiadora Evita argumentação Discussão Ela tem empatia Ela troca de sapato E ela trabalha Com dissuação De pensamentos Problema Então ela não é incisiva No ponto de deixar Com que o indivíduo Tem a necessidade De se defender Porque ele deixa Fluir a resistência Quer dizer que você Não quer parar Tudo bem Aí você faz uma pergunta O que você quer fazer? Você quer estudar? Dá para você fazer isso E usar droga ao mesmo tempo? Aí o cara fala Não, mas eu não dou problema Na minha casa E tal Você está dizendo Que a droga não causa Problema para você É isso? Então você vai afirmando Isso que você está fazendo São perguntas abertas E ela provoca discrepância Porque ele fala uma coisa E no fundo ele quer outra Então você apresenta isso E outra coisa Se você ficar como terapeuta Olhando para a técnica Ele vira cobaia Então você tem que ser Altamente autêntico Naquilo que você fala Não pensando no que você leu no livro Não é isso Porque cada caso é um caso E é um ato de amor ali Porque você não está querendo Ganhar dinheiro Não é isso Você está querendo Porque o salário De quem atende Independente químico Não é grana Quando você está atendendo Você sabe disso É prazeroso Você ver uma pessoa Que pegou no breu Você quer ver Quando o vínculo terapêutico Está forte Você fala assim Se você usar Eu vou te dar porrada Quando você chega nesse ponto O vínculo terapêutico Está firme Está sólido Eu te quebro Na medicina Tem uma máxima Muito importante Que é o caso Que todos aqui Estão incluídos O indivíduo só atinge Condições de tratar Casos complexos Depois de 15 anos De medicina Vamos dizer assim Com 2 anos de estágio Ou seja 17 anos Isso eu ouço de médicos A experiência Os anos de janela Faz a diferença Em prol do paciente Agora Eu queria voltar Num ponto Que o Sérgio falou Daquele setting Do tratamento de clínica Porque existem alguns mitos Fico fazendo o papel Do advogado aqui Existem alguns mitos Que permeiam tratamento E um dos mitos Que eu acho tosco Esse é o termo certo Que diz que Para tratar Dependente químico Tem que ser dependente químico Que não é verdade A entrevista motivacional Ela dilui isso Que você precisa Ter humanidade Compaixão Qualquer pessoa Pode aplicar Uma técnica de acolhimento Seja ele dependente Ou não Para acolher a pessoa Em tratamento E vou até mais longe Viu José Carlos A pessoa dependente Químico Terapeuta Ele precisa tomar Um cuidado Muito sério Com isso Para ele não virar Referência negativa Para o outro Porque as vezes Comportamentos inadequados Meus Podem até Reforçar o seu O seu E vice É contaminado Claro Pois que as vezes Um terapeuta Muitas vezes preparado Com uma técnica humanizada Que nem essa Motivacional Ele pode ser sim Uma boa referência Para a pessoa Em tratamento Eu posso falar Sobre o terapeuta Um minuto Lógico 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 Eu devo falar Sobre isso O que comumente Eu observo Nas comunidades Terapêuticas É esse Essa nomenclatura De ser terapeuta Eu quero deixar claro Para nossos ouvintes Nossos internautas Que terapeuta É quem utiliza Alguma técnica De abordagem De terapia Então você utiliza Que técnica Eu utilizo Entrevista Motivacional Eu utilizo A terapia Cognitiva Comportamental Eu utilizo A minha linha Terapêutica Teórica É junguiana É floydiana É Tem que ter Uma linha Teórica Então Esse Esse codinome Que é dado Para esses meninos Eu acho De forma Muito chula Leviana E prejudicial Ao nosso segmento É legal isso Agora essas Práticas Práticas integrativas É difícil até falar Essa palavra Dar mão na língua Sérgio Elas estão sendo Cada vez mais Incorporadas Ontem eu estava vendo Um edital Do SUS Para anexar Mais práticas Integrativas Que já existem Hoje Vou anexar Vinte e oito Mais vinte e oito E dentre elas Você vê Imposição de mão Bioenergética Quer dizer Reiki Floral A tendência Nossa É a gente Dar roto Por exemplo A gente sabe Que atendimento A dependente químico Não é Reserva de mercado Da medicina Não é Da psicologia Não é Do serviço Social Não é De terapeutas Todo mundo pode E é pouco ainda São Quer dizer Falta Há uma carência Há uma carência Muito grande De serviços Estruturados Porque o futuro Da raça Do atendimento A dependente químico Cada vez mais Vão se esvaziando As comunidades Terapêuticas E passar para ambulatório Para a gente criar A cultura de tratamento Então nós precisamos Nos empoderar De conhecimento Daí a necessidade Da educação E psicoeducação Porque aí Gradativamente A gente vai entrando Como uma cunha Não como um ariete Nessa falta De atenção Ao uso E aí Humaniza mais Então eu não vejo Nada de surpreendente Nisso aí Porque nós já tínhamos Com os 13 princípios Do Naida Dizendo Que tem que ser Utilizado Outros tipos de abordagem Então Eu acho que nós estamos Atrasados Inclusive De aplicar Esse olhar Mais holístico Para o indivíduo Que usa a substância Então eu não vejo De nenhuma novidade Isso Isso de algumas unidades Já há muitos anos Já é contemplado Por ela E agora Efetivamente O governo Assumindo isso E é importante Nessa fase Que você está falando Viu José Você parou Na contemplação Quando o indivíduo Já está querendo Na preparação O indivíduo Tem essas ferramentas Essas ferramentas Holísticas Para poder Ele pegar Essa boia Melhor para ele Entendeu Então é Mais ou menos assim Pré-contemplação A pessoa não quer Então pense no dependente químico Não quer de jeito nenhum Em determinado momento Ele pode querer Quando ele quer É contemplação Faltando só dois minutos Ele quer Mas esse querer Pode ser momentâneo Ou pode dar continuidade Dependendo da motivação dele Ele pode se preparar Para ir a tratamento E depois manter Essa Que é a ação Manutenção E contempla a recaída Mas a recaída É comportamental Não é a recaída Com o uso de substâncias Gente Que ele Procede e faz Esse aspiral A semana que vem Nós vamos dar continuidade A essa conversa Nós vamos falar de técnicas De ambientes E tal Porque o papo Está muito bom Eu acho que falar De entrevista motivacional É difícil Então vamos falar Mais na generalidade De ambientes De técnicas Aí o Lúcio vai participar E vem José Eu só queria falar Que nós recebemos Um convite Para dia 21 Estar em Minas Gerais Na cidade de Conceis De Jaci Fazer palestra Em Minas Gerais Nos centros espíritas Lá Tá bom? Então aquelas pessoas Eu vou retornar O telefone Que cidade é Que pessoas interessadas